Hora do recado do telespectador do WhatsApp, DDD3399111443, estou com as mãos fechadas para dizer, diretor, o senhor já ganhou um presente hoje, diretor? Não? Já? Já chamei sua atenção e já ganhou um presente hoje, Lamaninha? Hã? Eu cheguei, o Abraão Cordeiro, alô Abraão Bitoquinha, me deu um abraço efusivo, abraço efusivo, aquele forte, animado, me levantou do chão e falou assim, Nico, rapaz, eu trouxe um presente para você e me entregou o presente, Lamaninha diz que o presente é que nem eu, olha ele aqui, mostra para o pessoal de casa, olha lá, o personagem, aqui, sei que parece comigo, é o personagem lá, rapaz, da série de desenhos lá, é Abraão, você me deve essa, tá? Falando do carro, né? DDD3399111443, enche o telão aqui, ó, boa tarde Nico, sobre a reportagem da MG418, achei sua colocação ótima. Não, o curioso, viu, Francisco, é que o diretor do DR sempre tem falado com a gente aqui, a gente agradece o DR, essa manifestação, porque a gente está falando aqui em nome da população, né? e eles respondem, então o senhor Fantoni vai em cima, vai em cima, tamo junto aí, Francisco, próxima! Boa tarde Nico, ligada no BG, Nali de Ipatinga, tava falando de que aqui na hora, hein? Piedade Ipatinga, qual que era a sua operação aqui? Ah, a fiscalização, né? É, resulta em apreensões, é que o Marcos tava falando, não era? Bem na hora ela tirou, ô Nali, um beijo pra você lá em Ipatinga! Boa tarde Nico, me chamo Natália, e moro em Toflotone, o bairro Eldorado, mando um beijão pra minha avó, como é que é o nome da sua avó, Nath? Vovó da Nath, lá no Eldorado, um beijo pra senhora, ó que foto bacana! Hoje é quinta-feira, dia 22 de junho, 2023, o Balanjo Geral já começou, depois você me lembra amanhã, Angé, que o Marçulo gravou um monte de vinheta, uma pra cada dia, pra você rodar aí na hora da abertura, me lembra isso amanhã! Boa tarde Nico, hoje é um dia muito especial! Ah é? Pois minha amada esposa Raquel, meu filho Bruno e minha irmã Juranice de Toflotone, estão fazendo mais um ano de vida, tudo no mesmo dia! O pessoal da família dele só nasce nesse dia, Lamonier! É, isso é bacana, eu gostei! Além disso, meu filho Rafael foi aprovado no exame de habilitação, aí sim! Abraço pra vocês, tamo junto Jairus! Ah não, aí é tudo no mesmo dia, só festa! É, eles são de Valadares? Não, até o Flotone! Ah, hoje vai pra pizzaria lá, meu diretor! Aí, Fantônio, pode cercar uma pizzaria que você vai encontrar a família aí comemorando! E do jeito que eles estão alegres, Fantônio, a sua comanda vai ficar por conta deles, viu? É, próxima! Nico, você é mil! Sou o Jordão de Patinga, Nico e o Galo! Ó, o Galo ganhou de novo! O Galo... Ah, empatou? Ó, tava ganhando de 1 a 0, gol contra o do Guga, a lei do ex! Lei do ex, o Guga ficou de 1 a 1! É! Ó, o Galo! Filipão foi pro banco e treinou, daqui a pouco tem esporte! Filipão foi lá, o homem é bom, rapaz! Tamo junto, filho! Olha lá, Lamonier! Preguiça! É você, em pessoa! Boa tarde, Nico! Estou curtindo férias e ligadinho no seu programa, que é o melhor da região do Vale do Aço, Mucuri! Deixa também o ex, diz, do Bicho Preguiça, patrimônio da nossa Praça Tiradentes! Nanda Ornelas! Ô, Nanda! Obrigado, viu, Nandas! Ô, Nanda, pelo seu carinho, a Nanda tá sempre com a gente e obrigado pela homenagem que você fez ao Lamonier! É! Já viu esse bicho deslocar, Lamonier? Já viu dessa? Já foi pra Flatone dessa? O Felipe? Não! Mas o Felipe já teve lá! Pergunta pro Felipe, ele lembra como é que esse bicho desloca? Aqui, ó! Olha a pressão, ó! Você tá doido? Eu falei, vou esperar ele chegar no alto da árvore! O Flatone falou assim, sai daí, meu filho! Vai chegar no alto da árvore, três da tarde! Bicho Preguiça, patrimônio da Praça Tiradentes! Viva o teu Flatone! Viva o Bicho Preguiça! Viva a Nanda!